Então, eu não sei se dá para dizer que há propriamente uma contradição, porque a democracia é um conceito bastante complexo, e a gente sabe que existe uma percepção de democracia que é liberal, e que, portanto, precede a ideia de Estado social e desse mínimo de garantias para quem vive do trabalho, e mesmo essa alteração na função do Estado, porque quando a gente fala em Estado social, é disso que a gente está falando, é de um outro discurso sobre o Estado, que diz, olha, esse Estado não é só para regular a vida entre indivíduos, esse Estado também tem que garantir moradia, educação, trabalho decente, como diz a OIT, eu não gosto desse termo, mas é o termo que a OIT usa, ou dignidade humana, como diz a nossa Constituição. E a democracia é, especialmente essa representativa, ela não necessariamente está agarrada nos direitos sociais. Então, eu não sei se dá para afirmar que há aqui uma contradição. O que é possível afirmar é que esse movimento de desmanche dos direitos trabalhistas por parte do STF, que, inclusive, um colega radiografa muito bem no livro que ele publicou a partir da pesquisa que fez no mestrado, que é o colega Grijalmo Continho Fernandes, ele fez um livro, publicou, chamado Justiça Política do Capital. E, nesse livro, ele radiografa mesmo, ele traz todas as decisões do STF, desde o momento em que o STF passou a dizer que questões trabalhistas são constitucionais, e, portanto, a receber os recursos extraordinários sobre matéria trabalhista. E vai mostrando como que o direito de greve é tratado, como é tratada a negociação coletiva, como é tratado, enfim, o tema aquele do plano de demissão voluntária, a possibilidade de que um trabalhador aderindo a um plano de demissão voluntária fique impedido de acessar a Justiça do Trabalho. E é possível perceber, por essas decisões, que quando o STF passa a assumir como constitucional a pauta trabalhista, mesmo que existam algumas decisões que garantem direitos trabalhistas, vai havendo um inclinamento cada vez mais forte no sentido de flexibilizar ou mesmo negar direitos, a ponto de nós termos decisão da STF que diz que servidores públicos, embora titulares do direito de greve, não podem exercer esse direito, como se houvesse algum sentido em ser titular de um direito que eu não posso exercer. Então, o que eu acho que aqui fica mais explícito é mesmo um caráter de classe que o Estado acaba assumindo por seu braço judiciário. E aí eu lembro de um autor russo, que é o Eugênio Pachucanes, que trata do direito sob uma perspectiva marxista, e ele vai sustentar essa ideia, que já está, na verdade, no capital do Marx, de que o Estado conserva uma determinada ordem, que é essa ordem que distribui a riqueza de um determinado jeito e que mantém essa riqueza em determinadas mãos, e que o poder judiciário não se descola disso. Então, daria para pensar que o poder judiciário, desde que a gente passa a ter essa visão de Estado social, começa a tensionar essa ideia de proteger apenas quem tem capital. Mas é muito difícil romper com essa estrutura social, romper com essa racionalidade. E aí o que a gente está vivendo hoje é a realidade de uma Corte Constitucional cujas decisões são refratárias ao discurso que a própria Constituição consolida em 88. Porque eu insisto, não é uma questão de vontade de quem está aplicando a legislação trabalhista no caso concreto. É um discurso constitucional. Tem direito fundamental à relação de emprego. Tem jornada de oito horas. A Constituição diz que a jornada máxima no Brasil é de oito horas. E aí a gente tem decisões, mesmo da Justiça do Trabalho, é importante que se diga isso. Não é um movimento isolado por parte do STF. A Justiça do Trabalho tem a sua cota de responsabilidade nessa história. A Justiça do Trabalho, por exemplo, normaliza a jornada de 12 horas. Ora, se a jornada é oito, como é que eu vou dizer que jornada de 12 horas é normal? E aí, lá em 2017, isso vai entrar no texto da CLT com a chamada reforma trabalhista. Mas muito antes da chamada reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, já tínhamos pilhas de decisões dizendo que é possível que um trabalhador contrate com o seu empregador que ele vai entregar 12 horas de vida em vez de oito e não vai receber nenhum real de horas extras. Então, essa fragilização, na verdade, revela para mim duas coisas. Primeiro, que a gente não conseguiu efetivamente consolidar o discurso constitucional no Brasil, por várias razões, que também demoraria para falar com mais profundidade. Mas, inclusive, porque o Brasil chega muito tarde nesse discurso, porque estava vivendo uma ditadura extremamente violenta, civil-militar. Então, enquanto a Europa já discutia a necessidade de proteção social desde meados do século, desde o início do século XX, o Brasil só vai chegar nessa discussão quando consegue promover a abertura democrática, que ainda é uma abertura lenta, gradual e conciliada, como a gente sabe. Segundo, porque o Brasil é um país de racionalidade racista, escravista. Nós tivemos quase 400 anos de escravidão institucionalizada e essa lógica de que quem vive do trabalho tem que ser grato se receber salário, se tiver algum direito, porque, na verdade, por quase 400 anos o seu trabalho foi explorado sem salário e à base do chicote, essa racionalidade persiste. Ela aparece em muitas coisas, na forma como o sistema de justiça lida com a justa causa, na naturalização de algumas violências, tipo, entendimento de que o mero atraso salarial não é motivo para dano moral ou para extinção do vínculo, como se atrasar salário não fosse algo muito, muito, muito grave numa realidade em que eu preciso do meu salário para pagar minhas contas. Então, eu tenho, assim, quanto mais eu estudo esses temas, eu tenho mais convencimento de que essa racionalidade escravista, racista, é também um fator que impede, de algum modo, o Brasil de conseguir efetivar o discurso constitucional e não é de hoje, e não é só pelo sistema de justiça ou só pela corte constitucional. Existe uma certa cultura que sustenta essa forma violenta de lidar com os direitos trabalhistas. Então, a gente vai ter, por exemplo, pessoas que nunca tiveram direito do trabalho. E aí, a gente não está nem falando desse movimento do judiciário agora. Se a gente pega o caso das manicures, ou, sei lá, das trabalhadoras do sexo, a gente vai ver que são pessoas que o direito do trabalho nunca chegou para elas. O que a gente faz em relação ao trabalho doméstico, constrói uma lei complementar em 2015 e segue tratando diferente essas pessoas. Quer dizer, quem trabalha no âmbito doméstico, até hoje não tem direito àquela verba que chama adicional de insalubridade, que é quando tem contato com agentes patogênicos por limpar banheiro. Então, se alguém limpa um escritório, um banheiro no escritório, tem direito à excepcional. Mas se limpa uma casa com cinco banheiros, não tem direito à excepcional. Por quê? Como assim? A gente tem essa mesma lei dizendo que se a trabalhadora, porque a maioria é mulher e a maioria é mulher negra, em âmbito doméstico, trabalhar dois dias por semana, ela não tem direito à carteira assinada. Mas se ela trabalhar três, ela tem por quê? Como é que a gente justifica, sabe, essa diferença de tratamento, essa discriminação que precariza as condições de trabalho dessas pessoas? É porque existe uma cultura que sustenta isso, existe uma naturalização disso. Então, acho que o Brasil chegou tarde no discurso dos direitos sociais, não conseguiu efetivar nunca. Vejam que a lei do trabalho doméstico que eu estou referindo é de 2015, é anterior ao golpe, então a gente não está falando de um fenômeno novo e não está falando de um fenômeno localizado, a gente está falando de uma estrutura social que vem se reproduzindo desde sempre e que não mudou desde a Constituição. Piorou, isso é verdade, mas não se alterou, assim, a gente não conseguiu. A gente não conseguiu fazer, por exemplo, o que o direito civil fez com todo o movimento de constitucionalização, que é criar um discurso dentro do sistema de justiça que diga, olha só, a relação entre as pessoas agora tem esse parâmetro constitucional de dignidade que tem que ser observado. A gente não conseguiu fazer isso no mundo do trabalho, não foi por falta de esforço, tem muita gente boa escrevendo e lutando por isso há bastante tempo, mas a estrutura social efetivamente, não posso dizer que nos ganha, assim, sempre, porque é um processo histórico, e esse processo está em curso, e tem que ter, como diz a Rita Segato, fé histórica, né, acreditar que as coisas mudam, nem que seja devagarinho, e muitas conquistas foram feitas, enfim, mas, assim, o fato é, é sempre muito difícil, é sempre com um pouco de avanço e muito retrocesso, é sempre com muita flexibilização. Vou te dar um outro exemplo, né, a discussão que se fez para a última eleição não incluiu o direito do trabalho, nenhum dos programas falaram em direito do trabalho. Então, a gente teve uma reforma, uma alteração legislativa, que chamam, mal ainda, de reforma trabalhista em 2017, super violenta, super destrutiva de direitos, mas é porque era um governo que se considerava um governo de exceção, era um governo que se dizia contrário à classe trabalhadora. Esse governo mudou por um governo que se diz aliado à classe trabalhadora e não se cogitou revogar essa lei, não se cogitou, não houve um movimento, nem das centrais sindicais, para a revogação. Havia um movimento da sociedade civil chamado Revoga Já, que foi se perdendo, foi sendo silenciado, e hoje pouco se ouve falar sobre esse movimento. Como é possível, né, que um partido dos trabalhadores, por exemplo, não tenha como sua principal bandeira a garantia dos direitos trabalhistas? Mas não, a gente teve a criação de um ministério do pequeno empreendedor. essa foi a sinalização que o governo federal deu para a classe trabalhadora. Então, é complicado. para a classe trabalhadora. E aí, vamos lá, eu vou falar